Fé com informação, oferecimento, Teresina Shopping, Carvalho Supermercado, Lemes, locação de móveis e objetos, Romeu e Julieta, confeitaria e bife. Papai Noel! Ué, cadê o trenó? Trenó? É coisa do passado, dá licença. Ô Júnior, seu presente! O Natal no Teresina Shopping vai dar um super BMW e uma chance no giro da sorte, pra você concorrer a 100 mil reais em vales compras pra gastar na hora e brindes incríveis. Ué, cadê o trenó? Trenó. Teresina Shopping, as melhores surpresas de Natal. O Natal do Teresina Shopping está incrível. Esse ano, a cada 200 reais em compras, você pode ganhar um BMW zerinho, e ainda tem uma chance no giro da sorte, para concorrer a 100 mil reais em vales compras e a brindes incríveis. Pensa que parou por aqui? A encantadora casa do Papai Noel está esperando a sua visita. Tão irresistível que nem o Papai Noel vai ficar de fora. Teresina Shopping, as melhores surpresas de Natal. A encantadora casa do Papai Noel vai ficar de fora. Não faz duas semanas, o Teresina se envolveu naquela grande discussão sobre climatização nos ônibus coletivos da cidade. Uma banda dava câmara, precisamente 11 vereadores, mais uns 5, 11 que votaram contra, mais uns 5 que se ausentaram, disseram não ao ônibus com ar-condicionado. Teve uns até, que não sei se por gaiatice, andaram dizendo que não votariam no ônibus com ar-condicionado, porque nessa história do abre e fechar de porta, o ar se vai e fica do mesmo jeito. Nós tivemos aqui a autora do projeto, a vereadora Cida Santiago, e depois tivemos uma excelente entrevista com o ex-vereador e humorista João Cláudio, que disse que relembrou ter sido o autor de Idêntica Proposta em 2006 e que se viu vítima de chacota pelos próprios vereadores. No Café com Informação desta semana, nós vamos falar com quem decide, com quem tem a palavra para dizer. Tem ônibus com ar-condicionado ou vamos continuar da mesma situação. Essa figura é ninguém menos que o prefeito Firmino Filho. Prefeito, quando é que nós vamos ter realmente uma definição sobre essa história, sobre essa novela do ônibus com ar-condicionado em Teresim? É importante salientar que nós somos favoráveis à climatização do transporte coletivo da cidade de Teresina. E essa climatização já está prevista no plano diretor do transporte urbano, que foi feito em 2009 pelo prefeito Silvio Mendes, e que nós estamos operacionalizando agora nessa nossa gestão. Veja bem, o transporte coletivo passou a ser um dos graves problemas da cidade de Teresina. Não era. Recentemente, eu vi algumas pesquisas antigas, aí, no final da década de 90, do início desse século. E as pesquisas mostravam que a aprovação do transporte coletivo de Teresina é coisa de 55% de ótimo e bom, 60% de ótimo e bom, 49% ficava justamente nessa faixa. Hoje é justamente o contrário. Você tem 50% de ruim e péssimo. De lá para cá, houve uma deterioração, houve uma piora sensível dos transportes coletivos da cidade de Teresina. E o porquê disso? As dificuldades, elas aparecem quando a cidade de Teresina passa a ser dominada pelos congestionamentos. Nós sabemos que nesse período houve um crescimento exacerbado da nossa frota de veículos. Em 2004, nós tínhamos cerca de 120 mil veículos. Hoje, nós temos cerca de 420 mil. Nesse período, mais do que triplicou. Ficou cada vez mais difícil se deslocar na cidade de Teresina. Não apenas para o transporte individual, como também para o transporte coletivo. As viagens dos bairros para o centro e do centro para os bairros ficaram cada vez mais longas, demandando cada vez mais tempo. E a frequência dos ônibus ficou cada vez menor por conta desse aumento das viagens. Logo, os ônibus ficaram cada vez mais congestionados, cada vez mais superlotados. Isso piorou sensivelmente a qualidade do nosso transporte coletivo. Em 2009, a prefeitura fez um planejamento. Que planejamento é esse? De instalar na cidade de Teresina um sistema que é semelhante, que é paralelo ao sistema instalado na cidade de Curitiba, chamado de BRT. Teresina vai implementar o seu BRT. Nós, de posse desse plano, e com recurso do governo federal do Pacto Mobilidade e do Pacto pela Mobilidade, fizemos os projetos executivos, fizemos as licitações, estamos fazendo um conjunto significativo de obras para implementar esse sistema. Como é que funciona esse sistema? Basicamente, nós teremos o fim das linhas radiais. Hoje, todas as linhas de ônibus saem do centro para o bairro, do bairro para o centro. Antigamente, a linha saía do centro para o Parque Piauí, do Parque Piauí para o centro. Depois, passou a ser do Promorá para o centro, do centro para o Promorá. E hoje, não é mais do Irmanduço para o centro, do centro para Irmanduço, é do centro para Teresina Sul e da Teresina Sul para o Parque Piauí. Então, essas linhas radiais serão redefinidas. Nós teremos um conjunto de terminais de integração espalhados pela cidade, fazendo um verdadeiro colar pela nossa cidade. Dois terminais na zona sul, dois terminais na zona sudeste, dois terminais na zona leste e dois na zona norte. As linhas alimentadoras virão dos bairros mais distantes para os terminais de integração. E nós teremos uma ligação, linhas troncais que farão uma ligação rápida entre os terminais de ligação e o centro da cidade. Ou seja, nós teremos uma maior agilidade na entrada e saída dos ônibus da nossa zona mais congestionada aqui no centro. Mas isso significa que se prevê maior número de ônibus. Com a atual frota, isso não é suficiente. E o senhor disse que o plano diretor prevê 16 ônibus, aliás, só apenas 16 ônibus com ar-condicionado. Isso não é pouco? Não. O plano, nós podemos chegar já na climatização, mas esse novo modelo, prevê a entrada e saída rápida do centro da cidade para o terminal de integração. Nós teremos os corredores exclusivos de ônibus, não apenas as faixas. As faixas são colocadas à direita da avenida. Os corredores não. É a segregação de uma faixa esquerda para que somente o ônibus possa nele trafegar. Assim como também os ônibus, os abrigos dos ônibus, as paradas de ônibus serão feitas no canteiro central e os ônibus abrirão à esquerda. Então, esses corredores agilizarão a entrada e saída dos ônibus do centro. Dos 450 ônibus, na verdade, 140 são feitos de linhas troncais e o restante de linhas alimentadoras. No projeto, já feito a partir de 2009, as linhas troncais, no primeiro momento, quando forem implementadas, já receberão o ar-condicionado. Portanto, nesse processo inicial, são cerca de 140 ônibus que receberão o ar-condicionado. Ou seja, 30% da frota já no primeiro ano. Tempatizado. Primeiro ano do novo modelo. É importante que possa se esclarecer. E essa questão já havia sido debatida claramente com a Câmara de Vereadores. A Câmara, consciente do planejamento, está sendo feita pela Prefeitura. Nós estamos com esse plano em execução. Nós temos, por exemplo, o terminal de integração lá da Livramento já quase sendo finalizado. Suas obras físicas terminam no mês de dezembro. Nós teremos no mês de janeiro a sua inauguração. Está em estado bem adiantado o terminal do Bela Vista. Já foram iniciados os terminais da Rui Barbosa e do Buenos Aires. Temos um problema para o início das obras lá do terminal do Parque Piauí. Mas também já com recursos segurados. E, brevemente, iniciaremos a construção do terminal de integração lá da Santa Isabel, assim como também o lá da Pissarreira Satélite. Então, nós deveremos, até o final do próximo ano, ter a entrega de todos os oito terminais de integração. Ao longo do próximo ano, nós teremos as várias entregas desses terminais. Nos corredores, nós já temos três corredores licitados. O primeiro a começar foi justamente da Miguel Rosa. As obras já se iniciaram. E, além disso, nós temos várias obras que estão sendo feitas para priorizar o transporte coletivo. Falar aqui, por exemplo, da ponte Anselmo Dias, que liga a vinda Gil Martins com a vinda principal do Diceu, que ela é feita para priorizar o transporte coletivo, para criar um novo eixo de comunicação do grande Diceu com a região central. Basta dizer que ela tem três pistas indo, três pistas voltando, e a faixa central, a pista central, ela é segregada para o transporte coletivo. Ou seja, a primeira ponte que está sendo feita para priorizar o transporte coletivo, ao contrário de todas as outras feitas na nossa cidade. Simão, o que se falou muito nessa história da climatização, que todo esse projeto terá duração de 15 anos. Não, nós temos a implementação do plano diretor na sua fase inicial, que deve ser feita em um ano. Portanto, todas as linhas troncais em um ano terão ar-condicionado. E todos os passageiros necessariamente utilizarão da linha troncais. Então, todos os passageiros de Teresina, após a implementação do terminal de integração, dos terminais de integração, se utilizarão do ar-condicionado. As linhas alimentadoras não existem em definição. É exatamente por isso que nós poderíamos, no diálogo com a Câmara, estabelecer um prazo. O prazo que eu acho mais razoável, já comecei com alguns membros da nossa bancada, é que em relação às linhas alimentadoras, nós teríamos um prazo correspondente a 5 anos. Ou seja, o grosso do sistema de transporte seria beneficiado, seria climatizado, já no primeiro ano de inauguração desse novo sistema. E nós teríamos, as linhas alimentadoras, são linhas de menor importância no momento seguinte. Eu acho que esse é um procedimento absolutamente razoável. especialmente porque nós temos que financiar a aclimatização dos ônibus, não com aumento de tarifa ou com subsídio, mas temos que financiar com a racionalização do sistema. Aliás, o que não existe aqui é subsídio, não é? Não existe subsídio em Teresina para a transformação nativa. Não existe subsídio, apesar de legalmente existir a possibilidade. As grandes e médias cidades do Brasil já partiram para o processo de subsídio. A cidade de Teresina ainda não, especialmente porque a nossa prefeitura tem muitas dificuldades de orçamento para bancar o transporte coletivo. Agora é uma possibilidade aberta para o futuro. O que se diz, prefeito, é que haveria dificuldades em implementar todo esse projeto e que essa dificuldade estaria no CETUT. O CETUT é um sindicato muito forte, é um sindicato das empresas, e que tem força não só na Câmara, quanto no Palácio da Cidade, e que não permite que se avance nisso. Para esse projeto que o senhor está anunciando, vai haver necessidade de novos ônibus, de aumento de número de ônibus. O senhor, o que está acontecendo? Eles têm condições, os empresários, nas situações que estão, eles têm condições de comprar novos ônibus? Olha, esse é o mito urbano, de que o CETUT manda no setor. Se o CETUT mandasse no setor, não teria passado dois anos se aumenta o tarifo. Então, acho que essa é uma questão que tem que ficar bastante clara. Esse sindicato foi também contrário à licitação, e nós fizemos a licitação. Infelizmente, não conseguimos trazer empresas de fora. Por quê? Porque esse é um mercado que não é muito lucrativo. Se fosse lucrativo, teria enchido de empresas de fora. O que não aconteceu. Então, é necessário que nós possamos botar os pingos nos isso. Quem comanda? O sistema é a prefeitura. Então, não é necessário que nós possamos colocar a climatização quando nós tivermos condições de bancar o seu financiamento. E esse financiamento não vai ser bancado com aumento de tarifa. Vai ser com racionalização e com maior eficiência desse novo modelo. É exatamente por isso que a climatização está prevista junto com o novo modelo. E não antes nem depois. É justamente porque esse novo modelo vai permitir a maior racionalidade dos recursos. E essa maior produtividade vai ser repassada em melhorias para o passageiro. Teremos viagens mais rápidas e teremos viagens mais qualificadas. Teremos a climatização das linhas trocais de início. E teremos também, nas estações dos corredores exclusivos de ônibus, teremos a climatização das próprias estações. Ou seja, o que nós estamos a construir é uma profunda revolução do transporte coletivo da cidade de Teresina. Só que essa mudança, ela leva tempo. Ela não se faz da noite para o dia. É necessário que nós possamos planejar, e esse planejamento foi feito. É necessário que nós possamos fazer um bom financiamento. Conseguimos essa parceria com o governo federal. E é necessário que nós possamos ter a capacidade de fazer as coisas acontecerem. E é justamente que nós começamos a inaugurar a partir do terminal lá do livramento. No próximo bloco, nós vamos falar sobre outro assunto interessante, que são os abrigos, os abrigos de ônibus de Teresina. E vamos falar também nas obras que o prefeito tem feito em toda a cidade. E, como aperitivo, saber se ele é candidato à reeleição em 2016. Café com informação. Oferecimento Teresina Shopping Carvalho Supermercado Lemes Locação de Móveis e Objetos Romeu e Julieta Confeitaria e Bife Papai doel! Ué, cadê o trenó? Trenó? É coisa do passado. Dá licença. Ô, Júnior! O Natal no Teresina Shopping vai dar um Super BMW e uma chance no Giro da Sorte. Pra você concorrer a 100 mil reais em várias compras pra gastar na hora. E brindes incríveis. Ué, cadê o trenó? Hum, trenó. Teresina Shopping. As melhores surpresas de Natal. O Natal do Teresina Shopping está incrível. Esse ano, a cada 200 reais em compras, você pode ganhar um BMW zerinho. E ainda tem uma chance no Giro da Sorte para concorrer a 100 mil reais em várias compras e a brindes incríveis. Pensa que parou por aqui? A encantadora Casa do Papai Noel está esperando a sua visita. Tão irresistível que nem o Papai Noel vai ficar de fora. Teresina Shopping. As melhores surpresas de Natal. A encantadora Casa do Papai Noel vai ficar de fora. De volta com o Café com Informação, nós estamos entrevistando o prefeito Firmino Filho. No primeiro bloco, nós falamos sobre a história dos ônibus. E ele foi muito mais além. Ele explicou sobre o que pretende fazer para a melhoria do sistema de transporte coletivo. Agora, tem um caso muito sério. Os famosos abrigos de ônibus. Aliás, eu nem chamaria aquilo de abrigo. Aliás, prefeito, a gente até contou uma piada aqui, que diz que corre o assunto essa piada. de que por volta do meio-dia, sol quente, 50 graus, a sensação térmica de 50 graus, estava todo mundo atrás do abrigo, ali na João 23, todo mundo atrás. Aí passa um gaiado e perguntou, vocês estão se escondendo do sol? Ele disse, não. Estamos esperando o ônibus chegar para fazer uma surpresa ao motorista. Porque mostra exatamente que os abrigos não existem nem para abrigar os usuários do sol inclemente e nem da chuva. Tem projeto da prefeitura para melhorar isso? Fazer um abrigo decente? Fazer um abrigo, pelo menos, com ar-condicionado ou com ventilador? Alguma coisa que valha? Olha, se nós compararmos os abrigos de hoje de Teresina com os abrigos de Fortaleza, de Recife, de Maceió, é tudo parecido. Não tem nada de diferente de Teresina de hoje. Qual o diferencial? Porque Teresina tem um clima muito mais inclemente. E esse clima inclemente é muito mais rigoroso aí entre 11 e 3 horas da tarde, entre 10 horas e 4 horas da tarde. Então, é importante que nós possamos desenvolver um abrigo que tenha as nossas características, o que não é uma medida necessariamente fácil. Nós desenvolvemos com a arquiteta Kaki Alonso, Afonso, que esteve na nossa equipe até o início desse ano, um protótipo, testamos esse protótipo lá na Pedra Mole durante seis meses. Nós não apenas construímos, mas ouvimos a população, ouvimos os usuários de trânsito. E esse modelo já está fechado. Nós estamos fazendo a licitação do primeiro lote, que serão 100 abrigos que serão feitos com esse novo padrão. Como seria? E não apenas isso. Nós teremos, basicamente, ele tem uma estrutura que é mais fechada e tem uns brizes que fazem a divisão, geram a sombra e geram também alguma proteção. Alguma. Não é perfeito para a chuva. E ele dá uma sensação de segurança maior, porque permite, porque ele é um pouco mais acolhedor. Um pouco mais não, muito mais acolhedor. Esse projeto já foi aprovado pela Caixa Econômica, foi testado junto ao usuário e nós devemos fazer a licitação, devemos fazer a massificação a partir do mês de janeiro. Nessa parte inicial são quase 100 abrigos e, garantido ao sucesso, nós vamos, obviamente, multiplicar. Não ficaremos apenas nesses 100. Nos corredores, inclusive, de ônibus, o padrão é bem mais diferenciado. Os corredores terão estações de transbordo, estações de ônibus que terão o mesmo nível do ônibus e receberão também a climatização, terão ar-condicionado. Falo aqui, por exemplo, um corredor que já começou a ser mexido, que é o Dominguel Rosa. Nós teremos no canteiro central a construção dessas estações que serão dotadas, inclusive, de climatização. Enfim, existe uma preocupação muito grande da Prefeitura em relação a essa questão. Nós entendemos que é um grande desafio da cidade, é um grande problema da cidade. Então, nós temos um planejamento em andamento e temos obras que venham a enfrentar esse desafio para o nosso futuro. Agora, eu sempre digo que o que nós estamos enfrentando hoje é uma crise de identidade. Que cidade nós queremos construir? O Brasil, historicamente, preparou suas cidades para o carro. Da mesma forma que preparou o transporte intermunicipal, interestadual, para o caminhão, para o transporte movido a motor. Nós sempre quisemos construir o sonho americano, que não é o nosso sonho. O Brasil, historicamente, adotou a industrialização como uma espécie de panaceia para o desenvolvimento. E a indústria automobilística, de alguma forma, simbolizava esse salto para a indústriação do país. E essa cultura do carro, essa cultura da indústria automobilística é dominante desde a década de 50. Desde Juscelino, Getúlio, passou pelos militares, passou pela redemocratização e chegou até os dias atuais. Tanto é que, recentemente, nós tivemos uma crise internacional e a grande saída do governo federal foi incentivar a redução de impostos dos carros para que a indústria automobilística pudesse sustentar o nível de atividade econômica. Obviamente que nós estamos... Aí criou o caos. Nós estamos entanturrando as cidades de carros. Quer dizer, quando a gente anda, qualquer cidade média e grande no Brasil hoje, está quase impossível de andar. Recentemente, eu fui em Fortaleza, eu saí de um compromisso 15 para 12 para chegar no restaurante 12 e 30. Ledo engano, não deu 45 não, deu uma hora e meia para sair da Austin Soares até a Santos Dumont, na Fortaleza. Isso, há 15 anos atrás, era impensável. Antigamente, só tinha grandes congestionamentos em Rio e São Paulo. Hoje, qualquer cidade média e grande no Brasil está tendo de forma assustadora. Nós não temos condições de construir uma cidade para o carro, como são as cidades americanas. As cidades americanas são cidades espalhadas, com alta infraestrutura, grande infraestrutura e com alto custo de manutenção. E com pouca dependência de transporte coletivo. As cidades europeias, ao contrário, são mais baseadas no transporte coletivo e menos dependentes do transporte motorizado. Desenvolve também outras alternativas, como transporte individual não motorizado, com a bicicleta, incentiva as caminhadas, coisas do tipo. Então, o Brasil, diante dessa crise que nós tivemos nos últimos anos, adotou uma política nacional de mobilidade urbana para priorizar o transporte coletivo, para priorizar a utilização de alternativas, de buscar construir uma cidade que não favoreça o carro, mas favoreça as pessoas no seu deslocamento. A busca, portanto, de uma construção de uma cidade mais à Europa do que à lá nos Estados Unidos. Mas isso, a gente vai reconstruir a cidade, porque a cidade foi construída com essa lógica do carro. E essa lógica do carro, um país como o Brasil, e com cidades médias e grandes, que não são cidades ricas, são cidades médias, cidades pobres, elas não têm condições de construir a cidade voltada para o carro, com a quantidade de pontes, viadutos, rebaixamentos que o carro precisa. Então, o único país que conseguiu efetivamente criar uma cidade para o carro foram os Estados Unidos. E olha, porque eles são um país muito rico, muito desenvolvido. Então, é necessário que nós possamos reverter esse modelo e essa reversão, acredito, que vai ser feita justamente nessa geração, porque foi essa geração também que travou. Com o crescimento econômico, nós tivemos essa multiplicação das frotas. Então, nós estamos travados. Então, para que a gente possa destravar, a gente tem que ter mudanças de curto e médio prazo, mas tem também, a longo prazo, nós temos que redefinir o estilo de cidade que nós estamos construindo. Prefeito, de repente, as cidades onde você anda, você vê obras da Prefeitura. Seja no reasfaltamento do centro, das avenidas, como a Freire Serafim, obras nos bairros. Isso já é o firmino em campanha eleitoral? Não, de forma nenhuma. Pela reeleição? Não, de forma nenhuma. Nós temos, na realidade, um planejamento que foi plantado há três anos atrás, dois anos e meio atrás, e esse planejamento, pouco a pouco, vai dando frutos. Nesse ano, na realidade, está dando menos frutos do que a gente esperava, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil de recessão e as receitas públicas têm sido reduzidas, assim como também as transferências federais e as emendas. Elas estão bem mais restritas, inclusive, estão dando muita dificuldade para que nós possamos operacionalizar o nosso programa de obras. Já no ano passado, nós já tivemos o maior ano de investimento da Prefeitura. O ano de 2014 foi o maior ano de investimento da história da Prefeitura. Em 2015, ia também bater esse recorde, mas a recessão, ela deu um pequeno susto e eu acredito que em 2016, nós vamos bater o recorde de 2014. O que é que nós estamos fazendo? Em cada um das áreas da Prefeitura, nós temos um planejamento, mas temos que ter também aquelas obras, aqueles projetos que são símbolos, que são importantes para demonstrar que esse planejamento está, de fato, chegando ao dia a dia a melhorar a vida das pessoas. Então, na saúde, nós temos o maior plano de investimento da história da Prefeitura de Terezinha na área da saúde. Nós já entregamos 24 obras na atenção básica, ou com a construção, 14 novas unidades básicas foram construídas, ou com a reforma e ampliação de outras 10. Basicamente, uma espécie de reconstrução de unidades básicas. Nós já tivemos também a entrega da UPA do Renascença, um padrão de atendimento diferenciado, temos acompanhado intensamente essa obra, tivemos a entrega do Hospital do Monte Castelo. E não apenas isso, não apenas nós já entregamos obras significativas, como também nós temos muita coisa a entregar. Basta dizer que nós temos ainda 48 unidades básicas de saúde a entregar nos próximos meses, ou novas, ou reformadas e ampliadas. Nós temos ainda a reforma da maternidade do Benozares, nós temos a ampliação do Cianca, lá no Diceu, que sai de 20 leitos para 50 leitos. Nós temos a construção de duas UPAs, temos a UPA lá do Promorá, a UPA do Monte Castelo. Nós já estamos reformando de forma permanente o HUT. No ano passado, o HUT saiu de seis salas cirúrgicas para nove, aumentou em 50% a quantidade de salas cirúrgicas. Nesse ano, nós estamos reformando o HUT, especialmente no seu pronto atendimento. Nós estamos entregando no dia 10 de dezembro o novo pronto atendimento do HUT. Então, vai humanizar e vai melhorar a qualidade do atendimento na chegada, que é o grande estrangulamento do HUT, naquela área de observação. E, além disso, vários outros setores, enfermarias, lavanderia, estão sendo reformados para dar um melhor padrão. E já para o próximo ano, nós já temos feita aquela obra que vai enfrentar o maior estrangulamento hoje do HUT, que é justamente a falta de UTI. O terceiro andar vai ser ocupado com a colocação de 40 leitos de UTI. Na primeira fase, nós vamos ter 20. Na fase seguinte, teremos ocupação total. O HUT, nesse setor de emergência, até parece um campo de guerra. Pessoas mutiladas nos corredores. Quando é que vai acabar esse quadro? Olha, nós estamos fazendo uma reforma significativa no HUT e a entrada, o pronto atendimento, vai dar um salto qualitativo já no dia 10 de dezembro. Portanto, toda a imprensa, o qualitativo faz um convite para estar lá presente. O que nós estamos fazendo no HUT, primeiro, aumentando a sua capacidade de produção. O HUT hoje está fazendo cerca de 1.340 cirurgias por mês. Antigamente fazia 1.000, 1.100, aumentou significativamente. O HUT está em parceria com o governo do Estado no processo de regulação. E o nosso grande desafio hoje é a questão da chegada. Na realidade, a existência de pessoas mal assistidas no HUT é por decorrência do mau planejamento da entrada. Então, após essa reforma, esse processo de chegada vai ser bem mais humanizado e vai dar melhor assistência. Portanto, esse aspecto de abandono que existia ali na entrada, naquele grande salão de observação, na verdade, todo aquele ambiente ruim, eu acho que vai desaparecer e a data está marcada, que é o dia 10 de dezembro. O outro desafio nosso que permanece é a questão da UTI, que nós pretendemos derrubar esse desafio até o final do ano que vem com a ocupação do terceiro andar. Prefeito, em 2012, o senhor foi candidato ao terceiro mandato disputando praticamente uma eleição contra o governador, onde, então, as forças mais poderosas da política, o senador Ciro Nogueira. surgiu o já batizado, o velhinho trabalhador, que por pouco não ganha eleição. Desses personagens da eleição de 2012, com quem o senhor já está ou com quem o senhor gostaria de seguir em 2016? É muito cedo para que a gente possa falar nisso. Veja só, nós estamos passando pelo momento muito difícil, que é o ano 2015, muitos problemas administrativos, muitos problemas econômicos. E somente a partir do ano que vem é que a política vai começar a ser encaminhada. Nós tivemos uma mudança muito grande dos prazos. Anteriormente, o prazo de filiação partidário era de 12 meses, agora foi reduzido para seis meses. Então, o quadro ficou bastante indefinido. Então, somente a partir de 2016 é que a política vai ser encaminhada e que nós começaremos a ter uma postura de busca de aliados, de formação de um palanque político para dar sustentação a uma candidatura do nosso partido, da nossa coligação. Acredito que ainda temos um tempo ainda para chegar até lá. Esse foi o Café com Informação desta semana. O Café com Informação. Café com Informação. Oferecimento. Teresina Shopping. Carvalho Supermercado. Lemes, locação de móveis e objetos. Romeu e Julieta, confeitaria e buffet. Papai Noel! O Natal no Teresina Shopping vai dar um Super BMW e uma chance no giro da sorte para você concorrer a 100 mil reais em várias compras para gastar na hora e brindes incríveis. O Natal no Teresina Shopping vai dar um Super BMW e uma chance no giro da sorte. O Natal no Teresina Shopping está incrível. Esse ano, a cada 200 reais em compras, você pode ganhar um BMW zerinho e ainda tem uma chance no giro da sorte para concorrer a 100 mil reais em várias compras e a brindes incríveis. Pensa que parou por aqui? A encantadora Casa do Papai Noel está esperando a sua visita. Tão irresistível que nem o Papai Noel vai ficar de fora. Teresina Shopping, as melhores surpresas de Natal.